Nossa saúde está no ar, fique com a gente. E olha só que boa notícia, Balneário Camboriú ganhou a maior casa do autista da América Latina. Um espaço público voltado para o diagnóstico e tratamento do transtorno do espectro autista. Um local que tem capacidade para atender 200 crianças e também vai oferecer formações para os pais, vai oferecer capacitação para a rede escolar e tudo isso de forma gratuita. Vamos saber mais a partir de agora. E para falar sobre esse assunto eu recebo de forma virtual a Patrícia Fidelis, que é psicóloga e coordenadora técnica do Complexo Neurosensorial Casa do Autista, Balneário Camboriú. Patrícia, que prazer te receber aqui no Nossa Saúde, querida. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui nesse programa junto com vocês e tenho certeza que a gente vai poder instruir muitas pessoas com esse bate-papo. Ah, eu tenho certeza também. E para começar, né? Então, Balneário Camboriú, ela está aí com a maior casa do autista da América Latina. Na verdade, é um complexo neurosensorial Casa do Autista. Pode começar explicando pra gente, Patrícia, o que exatamente é esse complexo? A casa aqui na cidade de Balneário Camboriú foi pensada no âmbito de neurosensorial para que a gente consiga instruir essas crianças a terem todas as condicionantes necessárias para viver o mundo real. Nós temos que pensar que a casa foi projetada para que essas crianças consigam aprender, de fato, o que é estar no mundo. Então, habilidades sensoriais de cheiro, som. Nós temos aqui uma sala toda projetada, onde a gente consegue sentir barulhos, cheiro, sai água, sai chuva, treme. Então, é todo um processo bem diferenciado mesmo. E, Patrícia, essa casa, né? Ela foi projetada para atender aí quantas crianças, em média? Nós temos o intuito de atender 200 crianças por dia, no qual serão 100 crianças no turno matutino e 100 crianças no turno vespertino. E hoje estão atendendo quantas já? Porque a casa foi inaugurada agora em junho, foi isso? Isso, a casa foi inaugurada finalzinho de junho e nós estamos atendendo uma demanda de 40 crianças por dia e, em breve, nos próximos dias, já estaremos com a casa completa. Estamos passando por alguns protocolos de avaliação, anamnese e, posteriormente, estaremos direcionando essas crianças para o tratamento intensivo. É um início aí, como todo início, bem desafiador. Quais têm sido os maiores desafios de colocar esse projeto tão bacana em prática, Patrícia? Bom, muitos desafios. Primeiro, porque a gente busca, de todas as formas, entregar qualidade. E eu mesma, estando aqui na frente da coordenação, fiz o treinamento com os profissionais. Todos os profissionais de todas as áreas passaram mais de dois meses em treinamento, junto com a coordenadora ABA, no qual a gente instruiu e auxiliou de uma forma assertiva para que essas pessoas também estivessem preparadas para lidar com essas crianças. Porque o espectro, ele não é uma coisa engessada. Ou seja, cada criança tem sua particularidade, cada criança tem o seu medo, sua ansiedade, o seu jeitinho de praticar uma atividade. Então, eu acho que hoje o processo de precisar estar à frente de todas essas demandas com crianças tão diferentes ainda é algo novo para nós, que, com certeza, já está muito avançado, está muito melhor do que um dia a gente sonhou, mas, ainda assim, não deixa de ser um desafio diário. Com certeza, um projeto muito bacana. E aí, você estava falando dos profissionais, né? Para a gente entender, só em média, quantos profissionais trabalhando aí hoje? Vocês pretendem contratar mais? E de que áreas são esses profissionais? Sim, hoje nós temos uma média de 50 profissionais trabalhando aqui na casa. E até para vocês terem uma ideia de salas. Os atendimentos, eles são individualizados, apesar das salas serem em grupos, né? Então, a gente tem mais ou menos oito crianças para três ou quatro profissionais, sendo que o atendimento ali, ele é individualizado. Então, a gente vai passar o protocolo daquela criança que foi absorvido lá na avaliação sobre aquilo que ele precisa mais. Então, todas as crianças passam por todos os profissionais, e aqui a gente conta com arteterapia, musicoterapia, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, educação física. Temos também a nossa nutricionista, que faz uma dieta balanceada, totalmente sem glúten e sem lactose, pensando também nas comorbidades presentes das crianças, que geralmente tem esse espectro. A gente também tem outros profissionais da medicina, tanto psiquiatria quanto neurologia, e ainda estamos aí com o quadro para ser preenchido, buscando profissionais. Nossa, quanta gente! E aí, é um atendimento realmente multidisciplinar, né? Que atua em várias frentes para atingir todas as necessidades dessas crianças. E aí, eu queria entender, assim, como é que funciona a logística, o processo mesmo, né? Como é que a criança chega até aí? E a partir do momento que ela chega até aí, o que que acontece? Como é que funciona até as atividades também, esse atendimento com os profissionais? Como é que é o dia a dia delas? Não, é bem legal a gente entrar nesse ponto, porque muitas pessoas ainda não entenderam que aqui é uma clínica, não é uma escola. Então, aqui a gente não ensina educação, a gente ensina habilidades sociais. E dentro das habilidades sociais, engloba um leque de situações, tanto comportamentais, quanto interpessoais. Então, hoje a gente tem aqui uma estrutura onde a criança passou pela fila do SUS, foi chamada, chama para anamnese. Essa primeira anamnese vai ser uma coleta de informação, tanto com os pais ou cuidadores da criança, e depois a gente segue para a avaliação psicológica. Essa avaliação é feita com uma carga horária de mais ou menos 20 horas, dentro de um mês inteiro, no qual a gente faz o espaçamento, e essa criança vai passar por todos os profissionais que a gente tem aqui. Passando por esses profissionais, nós vamos apresentar um relatório. E esse relatório precisa bater com o laudo inicial da criança, porque muitas vezes a criança passa tanto tempo na fila de espera, que alguém que estava num nível de suporte 2, por exemplo, já avançou para um nível de suporte 3. Atualmente, a casa não consegue hoje atender essa demanda, porque é um atendimento 100% individual, que seria o quê? Um único profissional para atender uma única criança. Pensando na quantidade de profissionais que a gente tem aqui, nessa escala multidisciplinar, não teria como a gente ter uma criança passando por todos esses profissionais de uma forma individual. E até o próximo projeto futuro seria para a gente estender a casa do autismo para estar com o nível de suporte 3. Então, depois que eles passarem por essa avaliação, a gente vai entender as comorbidades de cada criança. A gente faz isso apresentando o que ele tem maior dificuldade. Talvez a criança que tem maior dificuldade no desenvolvimento da fala não precisa ir tantas vezes no terapeuta ocupacional, mas vai precisar ir mais vezes na fono. Então, a gente vai entender esse processo e as crianças serão separadas, então, pela necessidade de atendimento e também pela idade. Então, uma criança de 3, 4 anos não vai ficar junto com uma de 11, 12 anos, porque seria um processo até tardio para a gente conseguir fazer o desenvolvimento dessas habilidades. Hoje, vocês estão com cerca de 40 crianças e vão atender as 200 logo, como você mesma disse. E o que já dá para sentir dessas crianças que estão frequentando a casa, Patrícia? Você que está aí no dia a dia e trabalha diretamente com elas. É muito gostoso a gente ver o carinho das crianças de querer vir. Hoje, também, um desafio que a gente tem são as crianças que vêm aqui e não querem mais ir embora. Elas não querem ficar só um período, elas querem ficar o dia inteiro. Elas querem ficar o dia inteiro, só que seria, obviamente, uma carga impossível para a gente atender. Não só pelo atendimento, mas porque a criança precisa fazer o contraturno com a escola e também precisa ter o momento dela ser criança, sem ter absolutamente nada para fazer. Mas, sim, elas choram e não querem ir embora. Aí, tem crianças que apresentam um nível de ansiedade quando elas sabem que no outro dia elas vão vir aqui para casa. Então, tem sido muito gostoso a gente ver o carinho que elas trazem por nós, pelos profissionais. A gente tem os nossos atendentes terapêuticos que estão ali brincando diretamente com as crianças e o envolvimento que eles acabam tendo também com essas crianças que já começam a perguntar. Eles vêm, eles abraçam, eles beijam. É incrível como eles são carinhosos extremamente... Como são crianças extremamente carinhosas. Patrícia, e o atendimento que vocês prestam aí, ele é baseado em que tipo de método? A gente não tem um método. A gente trabalha uma estrutura científica. Porque quando a gente fala método, é algo muito engessado. Não tem como trabalhar um método num espectro. Porque dentro do espectro, cada criança precisa de um protocolo diferenciado. Então, a gente trabalha aqui a ciência aba. Que é a análise do comportamento aplicada. Que é justamente a gente entender o comportamento e como aquilo reflete nas habilidades tanto sociais, neurosensoriais, e também como que vai ser aplicado nas relações interpessoais. Você fala muito em neurosensorial. Inclusive, o nome da casa é Complexo Neurosensorial. Você podia explicar um pouquinho melhor pra gente o que exatamente significa? Sim. Quando a gente está falando sobre neurosensorial, a gente está fazendo uma junção das cognições cerebrais juntamente com tudo aquilo que a gente tem aos nossos estímulos. Então, seria o cheiro, o paladar, seria o barulho. Todas essas atribuições, se a gente pensar que essas crianças têm uma maior dificuldade, nós precisamos desenvolver. Por exemplo, a criança, ela tende a ter uma seletividade alimentar. Então, não é qualquer coisa que ela vai comer. A gente precisa ter o cuidado também de mostrar pra ela a importância de alguns alimentos. Então, a gente já começa a desenvolver o paladar. No quesito, por exemplo, do barulho. Quando a gente tem essas crianças aqui, a gente consegue colocar alguns sons de estímulos. Até a própria sala de musicoterapia vai ter esse estímulo pra criança aprender o que é alto, o que é baixo. Porque, pra nós, é muito normal. Ah, essa TV está muito alta. Mas, pra criança, o que é alto? Ela não consegue ter essa compreensão. Então, a musicoterapeuta tem todo um trabalho estrutural pra mostrar o que é alto, o que é baixo, que forte é diferente de ser rápido. Às vezes, ela diz, vamos bater umas palminhas. E aí, ela fala mais rápido, mais baixo. A criança, quando ela bate mais rápido, ela tende a fazer isso mais forte. Mas não necessariamente é forte, é só rápido. Então, todos esses estímulos pra que elas consigam compreender o que que está acontecendo. E aí, a gente tem todos os outros também, do desenvolvimento da sala neurosensorial, onde a gente tem chuva que simula a realidade virtual. A gente tem barulhos de sons, principalmente do mar, por ser uma cidade litorânea. A gente também, aqui fora da nossa estrutura, tem todas as casinhas onde simula uma cidade. Então, a gente tem um banco, a gente tem a prefeitura, a gente tem o mercado. É muito maravilhoso. Patrícia, então, esses espaços sobre os quais você falou são espaços aí que usam tecnologia, são espaços inovadores e inclusivos, é isso? Isso mesmo. A gente não tem distinção aqui. E é muito legal a gente trazer também a referência de salas temáticas, porque a criança, ela precisa desses estímulos. A gente não pode tirar ela do mundo, a gente tem que levar o mundo até ela. Até foi um debate muito importante que a gente teve. Poxa, mas será que a gente tem que estruturar a sala para essas crianças? Não é melhor adaptá-las ao mundo real? Porque, de fato, lá fora a gente não vai poder tirar uma cor porque aquela cor causa uma hipersensibilidade. A cor vai continuar lá. Então, a gente tem todas as salas aqui estruturadas e temáticas. Então, a gente tem a sala de Dino, a gente tem a sala do Lego, a gente tem a sala de Toy Store, todas as salas aqui são muito dinâmicas, bem legal mesmo. Que incrível! Eu quero ir aí conhecer. Enquanto não consigo ir presencialmente, a gente vai assistir a um vídeo que mostra como é todo esse complexo lá em Balneário Camboriú, a maior casa do autista da América Latina. Olha só! Bem-vindos à Casa do Autista, o maior complexo neurosensorial da América Latina. Projetado para atender gratuitamente a população autista, a Casa do Autista é um centro público especializado no diagnóstico e no tratamento do transtorno do espectro autista por meio de uma abordagem integrada. O complexo dispõe de espaços inovadores, inclusivos, como o Jardim Neuro Sensorial, um lugar que proporciona uma vasta experiência sensorial, onde os sentidos são despertados através de diversos elementos, como as cores das plantas, os cheiros das flores, o sabor dos alimentos, o barulho do vento nas folhas e as diferentes texturas encontradas. Todo o ambiente foi projetado segundo os princípios da neuroarquitetura, proporcionando o desenvolvimento psicomotor, lúdico e emocional das crianças. Além de consultórios, áreas administrativas e laboratórios, o complexo conta com as salas temáticas Lego, Gamer, Toy Story, Mundo, Jurássica, Sala de Artes, Musicoterapia e Sala Multissensorial com Tecnologia 6D, que são planejadas para facilitar a percepção da funcionalidade das estruturas oferecidas. A Casa do Autista é um espaço de esperança, inclusão e amor. Cada detalhe foi pensado com carinho para garantir que nossas crianças tenham a oportunidade em desenvolver todo o seu potencial num ambiente acolhedor e estimulante. Prefeitura de Balneário Camboriú, um passo à frente na inclusão e no cuidado com o futuro. Que estrutura incrível essa da Casa do Autista lá de Balneário Camboriú. Minha cidade está de parabéns por oferecer um espaço tão incrível para essas crianças que apresentam o transtorno do espectro autista. Patrícia, aproveito já para dar os parabéns para você e para todo o município por oferecer um espaço tão maravilhoso para atender essas crianças e queria que você falasse um pouquinho para a gente reforçar a importância desse espaço lembrando um espaço público e gratuito. A importância da gente ter esse espaço além do acesso para crianças que muitas vezes não têm o auxílio de saúde ou que não conseguem um tratamento adequado é também a gente servir como exemplo para outras instituições. Hoje nós se tornamos um exemplo aqui no Brasil. Nós recebemos diariamente pessoas que estão querendo trazer essa inovação esse tipo de projeto para outros municípios e a gente percebe que se todo mundo tiver pelo menos um pouquinho de interesse em começar a implementar esse tipo de serviço nós teremos uma sociedade muito mais inclusiva e crianças que realmente precisam desse desenvolvimento nos primeiros anos de vida para conseguirem serem adultos muito melhores até para eles no âmbito social para eles serem melhor relacionados para que eles consigam também muitas vezes diminuir esse grau de suporte que muitas vezes eles têm no autismo e também para que a gente consiga de certo modo trazer inspiração e direito para todos eles. Certamente. A gente fica aqui na torcida para que esse modelo que é pioneiro no Brasil aí em Balneário Camboriú ele se estenda para outros tantos municípios e a gente leve um atendimento de qualidade para o diagnóstico e tratamento do espectro autista para todos os municípios atendendo a tantas crianças que realmente necessitam. Patrícia a gente faz agora um pequeno intervalo e a gente volta na sequência com muito mais informações para você. No próximo bloco a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que é o transtorno do espectro autista. Então saia daí. Estamos de volta com Nossa Saúde a gente segue aqui a nossa entrevista hoje conversando com Patrícia Fidelis que é psicóloga sobre a casa do autista recém-inaugurada lá em Balneário Camboriú e que já é modelo e é a maior da América Latina. Patrícia essa casa ela foi inspirada em algum outro local? Conta pra gente. como é que se surgiu a ideia? Um grupo de pessoas aqui do município teve essa ideia e começou a buscar referências no mundo todo e conforme eles iam procurando na internet olhando espaços até aqui no Brasil mesmo e fora do país eles perceberam que não tinha nada que realmente cumprisse com o que essas crianças precisariam para uma didática inclusiva que seria o que? Elas seriam incluídas no mundo real que é diferente como eu falei anteriormente da gente fazer adaptações para essas crianças elas precisam se adaptar ao que elas vão enfrentar ali fora que é a realidade E aí vocês então esse grupo de lideranças fez essa pesquisa no mundo inteiro e aí começaram a montar o projeto da ideia até a execução foi mais ou menos quanto tempo? Alguns anos quatro cinco anos eu imagino que foi do que começou até finalizar o projeto nossa bom tempo devem estar comemorando foi foi muito especial a inauguração foi emocionante eu imagino ver nascer um projeto tão lindo e sobre esse projeto porque além de atender as crianças com esse diagnóstico e tratamento do transtorno vocês também a ideia também é oferecer para os pais formações capacitação para rede escolar é isso de que forma vai funcionar esse serviço logo após que a gente tiver um pouquinho mais formado dentro das nossas atividades aqui da casa nós pretendemos sim levar conhecimento aos pais percebo diariamente uma escassez no conhecimento e no aprimoramento até mesmo não somente dos pais mas até mesmo das escolas que não conseguem lidar com uma criança que é especial com uma criança que é diferente então a gente vai estar abrindo oficinas workshops a gente vai fazer cursos o intuito mesmo é a gente trazer como poder estender um pouquinho do nosso trabalho aqui até as residências até as escolas é importante trabalhar com todo mundo que está perto da criança Patrícia não adianta trabalhar só a criança aí ela vai para um contexto familiar para um contexto de escola onde não estão preparados para atendê-la nas suas necessidades isso então a gente sempre visa o tratamento continuado que é começa aqui conosco mas precisa ser levado lá para fora também porque muitas vezes a gente tem aqui um protocolo de assertividade dentro de um contexto aplicando a ciência a aba chega lá fora o que acontece é que alguém faz algo que é extremamente aversivo e a criança começa a criar uma confusa mental no que é correto lá na instituição ensinam isso e aqui estão falando para eu fazer diferente disso então até para não ter o atraso no processo de desenvolvimento da criança vamos falar um pouquinho sobre o transtorno vamos eu acho bastante importante em primeiro lugar você tem percebido um aumento no número de crianças apresentando o transtorno do espectro autista significativamente sim aliás alguns anos anos atrás se eu recordo os dados que eu tinha visto era de 5 6 anos atrás nós tínhamos um índice de 10 mil crianças que uma delas apresentava o espectro autista hoje essa escala mudou de 1 para 36 então nós tivemos sim um avanço muito grande e o que que está por trás desse aumento no índice dá para a gente identificar Patrícia sim a gente pode falar primeiro que a gente tem que pensar aqui algumas variáveis e o transtorno do espectro autista ele tem causas muito complexas sim e a gente ainda não se sabe totalmente quais são as compreensões e de onde que vem exatamente mas existem alguns fatores genéticos e ambientais que possibilitam o aumento disso então aqui a gente tem os fatores genéticos que entraria a hereditariedade né seria a questão mesmo dos irmãos dos pais de algum familiar a questão da mutação genética também é importante e relevante a gente acionar e aí entra os esquisitos ambientais que aí vem mulheres que engravidam de uma forma muito tardia complicações no parto ou mesmo durante a gestação e a gente pode também estar falando sobre a exposição de algumas substâncias químicas então tudo isso vai ser um agravante sim para o desenvolvimento desse transtorno mas claro nada é 100% ainda existem muitas pesquisas mas a gente já sabe que essas variáveis ambientais e genéticas estão associadas sim e quais são os principais sintomas os sinais do transtorno do espectro autista a que que os pais devem ficar atentos principalmente o desenvolvimento social a fala e comunicação tardia ou qualquer tipo de prejuízos da fala tem muitas vezes crianças que até falam mas tem uma ecolalia uma palavra muito repetitiva ou quando elas precisam reforçar muitas vezes o mesmo termo por exemplo eu estou com muito 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 calor então quando a gente tem essa repetição da fala ou quando há ausência da fala e também no quesito comportamental as crianças tendem a apresentar uma rigidez comportamental então elas são mais durinhas elas não conseguem se soltar muitas crianças também tem prejuízo no andar delas então principalmente o âmbito social comunicativo e também comportamental e os pais ao perceberem alguns desses sinais como devem proceder isso a primeira orientação seria médico neurologista ele vai conseguir fazer uma primeira avaliação e entregar um laudo esse laudo já deveria constar o nível de suporte porque isso também eu penso que é importante a gente trazer aqui porque autismo é autismo né a gente não tem como dizer que é mais ou menos autista isso não porém a níveis de suporte então o nível de suporte um tem o autismo ali presente é categorizado porém a gente tem menos necessidade de dar suporte para aquele indivíduo ele consegue se virar ele consegue trabalhar ele consegue ter uma vida um pouco mais proativa seria um autismo leve é isso? isso a gente não fala leve a gente fala nível de suporte mesmo isso a gente tem um nível de suporte dois que a criança ela já tem uma rigidez um pouco maior e precisa de mais suporte e o nível de suporte três que aí sim a pessoa ela provavelmente ao longo da vida vai ter muita dificuldade em conseguir ter uma vida que a gente falaria no âmbito social como normal porque ela precisa de alguém ali instruindo ajudando muitas vezes vai usar fralda mesmo na fase adulta então vai ser uma rigidez um pouquinho maior Patrícia você mostrou aí que tem níveis de suporte diferenciados graus diferenciados do autismo mas de forma geral quando se fala em tratamento dá pra gente dizer o que que seria assim fundamental pra criança com o transtorno a gente pode incluir os serviços terapêuticos e aí pode englobar os mais diversos serviços como arte terapia musicoterapia a gente pode incluir a fonoterapia a gente pode colocar a psicoterapia a terapia ocupacional então as terapias e aí vai depender muito do que aquela criança ou aquele adolescente adulto tiver precisando né porque a gente não tem como falar por exemplo que uma criança vai se dar bem com uma psicoterapia tradicional se ele não é comunicativo então a gente precisa de uma arte terapia pra entender as habilidades uma outra alternativa né porque como a gente já disse aqui cada criança ela é diferente é a única né apresenta um grau diferente apresenta sintomas sinais diferenciados né então certamente o tratamento também vai ser diferenciado né Patrícia isso mas as terapias em si elas são necessárias isso é fundamental pro desenvolvimento dessa criança pra que ela possa ter uma qualidade de vida né qualidade de vida e até é importante a gente falar aqui que algo que nós percebemos aqui na prática até não era algo que nós estávamos esperando é o quesito de que muitas crianças apresentam além do autismo outras comorbidades ou seja aparece pessoas que tem autismo mas tem um TDAH junto ou tem um TOD ou tem uma síndrome de Down a gente tem presenciado bastante isso e então quando a gente fala de nível de suporte muitas vezes o autismo sim é nível de suporte um mas a criança tem um TDAH tão forte que precisa de um atendimento individual e Patrícia como é que deve ser né o cuidado com essa criança dentro de casa na escola o que que é certo o que que não é o que que você tem visto que de repente pais em escola fazem e que não deveriam às vezes super proteger às vezes é deixar a criança afastada ou mais trancada em casa enfim o que que é o certo e o que que seria o correto o que que é o certo né e o que que fazem de forma errada corrigindo bom é eu penso que não existe certo ou errado na educação porque depende de como que a pessoa visualiza e as crenças que ela tem diante do contexto de vida dela é a gente não pode ensinar a fazer de alguma forma ou dizer que tá errado mas o que eu como psicóloga também formada nessa área estaria instruindo é entenda como como se dedicar especificamente pro seu filho pra sua criança porque ela vai ter um potencial de entendimento e ela precisa ser resguardada ou seja ela precisa de suporte e tem muitas crianças que a gente vê que não recebe esse suporte ou porque os pais precisam trabalhar e a gente entende completamente ou porque não tem paciência isso acontece também de não querer ou não conseguir ter a paciência necessária pra lidar com essas crianças e também a busca por auxílio dessas pessoas que não tem o manejo de como cuidar dessa criança então a minha instrução é procure um profissional pra auxiliar os municípios costumam ter esses serviços na rede pública também a gente sabe que tem a fila de espera sempre mas é importante que seja passado isso pros pais porque o desafio não é só com a criança a pessoa que tá ali todos os dias tem que conviver e tem esse desafio muito grande às vezes mães extremamente jovens que a gente brinca que não tiveram nem a experiência de vida ainda pra estar lidando com uma criança tão pequenininha que vem com uma comorbidade então procurar ajuda também em entender o que aquela criança precisa o que seu filho precisa será que ele precisa realmente do que você tá entregando e se você não tá entregando o que ele precisa o que você pode fazer além pra auxiliá-lo a ter uma qualidade de vida muito bem e falando em qualidade de vida a criança com o transtorno ela pode sim ter qualidade de vida ela pode pode e deve ser inserida né Patrícia a gente vê aí hoje jovens adultos que tem o transtorno e que são maravilhosos nos seus cargos nas suas profissões nas suas carreiras então dá sim pra ter essa qualidade de vida e deve ser buscada né Patrícia sim aqui na casa nós temos dois profissionais que são autistas uau olha só né comprovando isso tem um terapeuta ocupacional e uma e uma musicoterapeuta que são autistas e o trabalho deles é excelente excelente normalmente são pessoas que se dedicam muito ao que fazem são diferenciados não é a inteligência deles é peculiar é peculiar é dá pra ver assim que o QI deles está um pouquinho acima do padrão não é verdade Patrícia você está encerrando o nosso tempo você quer deixar aí uma mensagem final suas considerações quer trazer algo que a gente ainda não trouxe primeiramente eu quero agradecer esse espaço eu penso sobre a importância da gente levar conhecimento um espaço onde a gente possa debater assuntos que no dia a dia são passados batidos e tem muitas pessoas hoje que não entendem sobre a importância desse transtorno e não somente isso não educam seus filhos que às vezes não tem nada a respeitarem outras pessoas que tem essas comorbidades hoje eu percebo que ainda existe um preconceito muito grande crianças que muitas vezes chegam nas escolas e são maldosas mas é por falta de instrução dos pais então você que é adulto tem um filho ensine-o a viver em sociedade ensine-o que as crianças são diferentes e que nem todas vão se comportar da mesma maneira até porque falando aqui na experiência da casa nós tivemos dezenas de casos de crianças que sim já sofreram com pensamentos e de ações suicidas por quesitos de bullying nas escolas então essa pauta precisa ser levada para os pais educarem os seus filhos isso é fundamental que lindo Patrícia é isso aí que fica essa mensagem por menos preconceito por mais respeito por mais igualdade e que comece lá com o pai ensinando as suas crianças e a gente tem o prazer de ter esse espaço para justamente poder levar essa informação de qualidade para o nosso público agradeço imensamente a tua presença aqui parabenizo você e parabenizando você toda a equipe todos os líderes que proporcionaram esse serviço tão incrível para tantas crianças para tantas famílias que certamente vai ser disseminado que saiba o Brasil inteiro é essa a nossa torcida mais uma vez obrigada Patrícia e parabéns para todos vocês muito obrigada o nosso saúde de hoje fica por aqui a gente volta numa próxima oportunidade com muito mais informações para você até lá